Tudo que a gente compra nas lojas da IKEA, eles vêm com um manualzinho assim, ó, que ensina tudo como é que monta. E pra montar é mais fácil do que você imagina. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você o passo a passo, desde a ajuda da minha filha, que nós montamos os grandes módulos, até os pequenos detalhes, tá? Clique em gostei, comenta, participa aí, porque a minha família trabalha juntinho pra deixar a sua joaninha feliz, né? Opa! Até que enfim, chegou o dia da felicidade da madrasta. Então bora assistir o passo a passo, que tá assim, ó, super fácil, porque vem tudo escrito no manual. Cada móvel desse, cada caixinha, tem o manual lá dentro, explicando como que coloca os parafusos. Enfim, não vou falar muito não, assiste o vídeo até o fim, tá? Clique em gostei aí pra mim, pro Olaf e pra minha filha. Até aqui a minha filha nos ajudou, porque montar esses módulos, eu acredito que não foi tão difícil. Foi difícil, Olaf? Não. Agora nós vamos montar as prateleiras. Em cima vai ter três prateleiras, na mesma altura. Agora, para fixar esses módulos, pra não cair ou acontecer qualquer acidente, o Olaf colocou um parafuso aqui, tá vendo onde que ele fixou esses módulos? E ele também colocou um parafuso lá, onde que ele tá colocando o dedo. E aí deixou fixo esse móvel. Estou no fundo do closet, dá pra ver o tamanho desses três módulos. Dois são dos mesmos tamanhos e esse do meio é menor. E pra colocar a prateleira, ele tá colocando esses ganchinhos aqui, ó. É tudo muito simples, comadre. Olha, só precisa ter um pouco de paciência e trabalhar pra colocar. Clique em gostei aí, né, Olafur? Sim. Comenta. Comenta, né. Pra se inscrever. Pra se inscrever. E agora, olha, depois que colocou esses seis ganchinhos, é só fixar. Olha, já vem tudo direitinho pra fixar. Olaf, levanta um pouquinho pra mim aqui em cima. Levanta. Essa madeira é isso. Levanta um pouquinho pra cima. Olha lá, tá vendo? Tem uns buraquinhos ali, ó. Agora abaixa isso. Aí só colocou, fixou. Aperta bem os parafusos no cantinho. Temos uma prateleira. E isso nós vamos fazer, ó. Nos três módulos da mesma altura, essas prateleiras. E eu tô ficando emocionada. Vou ter meu closet. Finalmente, Olafur. Sim. Olha, essas três prateleiras de cima, nós colocamos, olha. Como ficaram perfeitas. Agora, nós vamos montar essas gavetinhas aqui, ó. Tá vendo? Esse módulo que vai ficar nesse cantinho, ó lá, com três gavetas. Vamos ver o passo a passo com o Olafur. Tudo que a gente compra nas lojas da IKEA, eles vêm com um manualzinho assim, ó. Que ensina tudo como é que monta. Agora, o nosso passo vai ser montar esse caixote aqui, pra colocar no cantinho do armário. Todo passo a passo bem é fácil. Colocamos os três parafusos lá no cantinho e depois é só encaixar a placa. E nesse buraquinho ali, ó, ele enfia essa outra porquinha. Olha aqui. Fácil. E com a chave de fenda, aperta. Simples assim, comadre. Tudo vem explicado aqui, ó, nos manuais. Cada módulo desse tem tudo explicado nos manuais. Grudou essas duas madeiras, essas duas placas de madeira, daí é só pegar, colocar esse módulo ali. E de volta, ó, colocar os parafusinhos. Muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só tem que ter paciência pra parafusar Porque Comadre Põe parafuso, tira parafuso, tira porquinha Põe porquinha, aperta porquinha Tira parafusa, põe parafuso, aperta parafuso Põe porquinha O tempo todo Daí olha Tudo é encaixado Olha esses buraquinhos aqui Eles vão ser encaixados Naqueles pininhos E os parafusos Aqui, olha que Coisa mais Fácil de fazer Sem mistério Agora eu acho complicado É colocar As gavetas Eu acho, ele falou que não, que é mais fácil Mas eu acho complicado Agora nós vamos montar As gavetinhas Para aqui, olha E é sem segredo É só pegar o manual Ler direitinho ali E seguir o passo a passo Acertou as calças? Olha, todos são dessa forma É só colocar o O parafuso Apertar bem E encaixar É aquilo que eu já te falei Olhar os buraquinhos Colocar o parafuso E ir encaixando Vou te mostrar como faz O parafuso O parafuso Vamos lá. 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 Aquela primeira lá nós já colocamos, tá? Depois eu mostro tudinho como vai ficar montado. Olha que lindo. Olha isso. Clica em gostei pro Olavo, comenta, participa.